Gente... Acabamos de ver lá na TV. O quê? O menino tá dando o maior pobrema lá na obra do funicurá. Diz que tá um buraco tão grande, tão grande, tão grande. Querida, quem é cheio de água, os mureques tão tudo lá, ó, pegando o jacaré. Eu vou lá na prefeitura. Eu vou entender isso tintivo por tintivo, porque eu vou meter a boca. Opa, mãe, vai meter a boca na prefeitura desse que eu vou no teu lugar. Eu meto a boca... Querido, é hora pra esse tipo de piada? De sentido duplo? É hora pra ter essa putaria engajada no meio desse assunto? Desculpa! Estamos falando de um assunto sério. É a situação do Brasil, do nosso país. É verdade, eu queria te ajudar. Desculpa, mas aprendi contigo. Filho de peixe sereionassou, querida. Mas, querido, nosso país não está pra brincadeira, Michael. Não, mãe, tá bom. Estamos vivendo uma situação delicada. Senta ali, por favor, que eu vou te contar como tudo aconteceu. Eu e teu pai. Todo mundo vai ter que saber. Ah, vai contar a história de mim. De novo. Vou contar dezembro de 87. Nossa. Estávamos no final de ano da Grobo, na hora da distribuição do Peru. Eu trabalhei na Rede Grobo, prim, prim. Eu fui faxineira. Eu estava saindo no momento, chegaram, estava distribuindo. Ah, o seu peru. Só tinha um peru. Eu saí no tapa com teu pai e acabei pegando o peru dele ao invés do peru da Gorobo. Tu nasceu. Praticamente. Foi isso. Querida, obrigada. Podia? Revelou meu passado. Agora encaixou tudo. Obrigada por essa asneira, tá? Obrigada mesmo. Nossa, mãe tá bom. Querida, tá bom. Agora vamos falar de assunto sério, mãe? Vamos falar de assunto sério. Como é que estará as obras lá do teu negócio da construção da reserva ecológica? Desde quando vocês são ecológicas? Vocês nem lixo, vocês reciclam. Engraçado, mas você reciclou meu marido, né? Que o Moacir já estava a brocha, tu foi usar ele pra ver se funcionava e não funcionou. Não é, puta... Ah não, ela quer ouvir. Grata, grata! Ai, meu Deus do céu! Alô, alô, mamãe? Oi, filho. Atenção do lado. Que? Eu não entendi. Atenção do lado. O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, tá ok, tá ok, tá tranquilo. Vai lá, vai com Deus, filho. Tchau, mamãe. Tchau, Dalia. Tá bom? Valeu. Vai com Deus, viu? Que aquilo aí? Trabalhando honesto. Peraí, peraí. Meu chefe, meu chefe. Silêncio, silêncio. O que é? Telefone. Alô? Oi, seu Alceu. Tu vens, tu vens? Eu já escuto os teus sinais? Não brinquei só, Alceu. Brincadeira, tava querendo... Não, eu tava brincando só pra... Oi? Tão roubando os tijolos da obra? Ih, gente. É Brasil, né? Pode deixar que eu vou averiguar isso. Deixa comigo que eu tô indo aí. O que que eu vou ver? Vou ter que ir? Vou lá pra ver se eu consigo ser efetivada. Vou chegar lá, vou ver quem é que tá pegando essas paradas aí. Claro, Marra. Faz teu trabalho, vai lá. Faço meu trabalho, brother. Vai lá. Tô animadora aqui, ó. Caraca, que até treina... Caralho. Vai dormir fome. Vou dar calça. Na minha casa todo mundo é tamba. Todo mundo bebe, todo mundo samba. Na minha casa todo mundo é... Dona Graça, notícia boa pra senhora, hein? Tua parte nos rucos. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, Pablo. Nem quando eu joguei no bicho eu ganhei tanto. Meu Deus. Você merece. Meu Deus, eu vou poder fazer os... Nossa, tinha um menininho novinho que eu queria ficar. Ele não queria me dar confiança. Eu vou pagar 250 reais pra ele. Sua mãe. Qual o problema, porra? Qual o problema? Vou investir no que me dá prazer, porra. Oi, gente. Oi, Geraldo aí, ó. Oi, tudo bem? Não, não tá tudo bem. Eu não te dei confesso pra tu entrar na porra da minha casa, sua puta velha. Velha não, tá? Tá, tá bom. Velha não, tá. Ok, fale, querida. Tá bom, olha só. É que eu soube que vocês tão vendendo tijolo aqui, né? E fiquei interessada, porque eu tô querendo fazer um puxadinho. Olha aqui, na verdade, você tá completamente equivocada. Um, porque o quê? Por quê? Que não é posto de informação, hein? Obrigada, filho. É dois, porque o quê? O dois é muito simples, a gente não faz obra. Alguma coisa me diz. É que no âmago do meu ser que vocês tão aprontando. Ela tá me irritando. Calma aí, mamãe. É, tô falando. Ela tá começando a me irritar, hein? Mamãe. Cheguei. Cheguei. Agora já era, Geraldo. Eu que não vou me meter. Agora eu cheguei. Olha só, olha só. Nosso trabalho é honesto, tá? Nosso trabalho é digno, Geraldo. Ah, ser digno de investigação, né? Você quer dizer? Ah, não é. Você tá querendo arrumar um tumulto comigo, Geraldo. Calma. Porque você faz as coisas... Olha aqui, querida. A gente tá tentando fazer uma coisa que é da natureza. É uma coisa ecológica. É ecológica. E aí vem você de hating. Você é uma hate. Hate! Por isso, Geraldo, você tá... Hate too! Cancelada! O quê que ela tá? Cancelada! O quê que ela tá? O quê que ela tá...